É verdade, Momo! Momo! Galera, o Luffy pode ser aquele protagonista meio retardado às vezes, mas quando é pra ele imitar, ele consegue. Eu juro pra vocês que não foi só o Momo que ficou todo arrepiado com o discurso do Luffy aqui, eu também fiquei. Quando terminar o vídeo já me falem aí se vocês também ficaram arrepiados. Não! Que episódio lindo, galera! Bom, espero que tenham gostado. Se gostaram, se inscrevam para mais conteúdo, no caso para não perder mais conteúdo. E aproveitem e vejam mais vídeos do canal. Valeu, galera!